Que dia aí né caçadores, bem né galera eu tô aqui onde todos os motovlogs começaram Onde tudo, tudo que era aqui do jogo começou, foi dançar minha série aí de motovlog Começou aqui, GTA Single Player E eu tô aqui pra aproveitar pra apresentar mais uma coisa bem especial aqui pra vocês Eu vou tirar o som do jogo Bem especial aqui pra vocês Tá, eu vou apresentar aqui pra vocês agora Uma novidade aí, a nova aquisição do motovlog Deixa eu pegar aqui a setinha do mouse Ok, eu peguei aqui o ratinho do mouse Vamos olhar aqui pro chão Aí galera, uma moto nova Desculpa aí a qualidade meio feia, tá Tudo bem, deixa eu, ó galera Eu já volto aí a gravar, eu só vou arrumar aqui os gráficos Ok Coloquei aqui uns gráficos bem melhores aqui pra vocês Tudo bem Já volto Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau Aqui né galera, vamos aqui pra cidade ali né, pra comprar a moto, deixa eu ver aqui o mapa Ai né galera, deixa eu baixar o som né. E aí galera, não sei se vocês me ouviram tá, mas eu tô indo, nesse episódio aqui eu tô usando o estilo de dia porque nós é bichão Então galera, nesse vídeo aqui, eu vou fazer o que? Eu vou lá comprar uma moto nova né galera Sim porque, vou comprar mais uma moto, porque money que é good, money que é good nós have, tá ligado? Deixa eu ver aqui né, desculpe aí o carro que passou né mano Vamos aqui, vamos dar um corre aqui na Hornet, só que pegamos top speed hoje galera, se pegarmos o título desse vídeo vai ser Hornet top speed né parça Olha lá, tô treinando um pouquinho minhas curvas, tudo bem né, treinando um pouquinho minhas curvas Olha o carro Galera, desculpa aí, passou um carro aqui De mercado, coisa normal né Passou um carro aqui só pra atrapalhar, só pra atrapalhar meu vídeo né, miseráveis 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 Passou só pra atrapalhar meu vídeo cara Da hora né mano, é que eu clico pra gravar, passa caminhão, passa moto na frente da minha casa Passa, passa um monte de coisa mano A gente tá vendo a maca daquele carro galera, é a concessionária Olha aí galera, a concessionária tá ali na frente, o dono da concessionária Ele me ligou, ele falou, ele sente meus vídeos também né O dono da concessionária ele pegou e falou assim Mano, não quero, tu grave na minha concessionária não mano, vai que rouba ela Ele falou assim mesmo Olha galera, então eu vou lá olhar Na concessionária dele, já volto Aí galera, mais uma aquisição aí pro canal Mais uma hornet mano, já é a segunda hornet e eu tenho só que essa hornet ela é laranja, tá ligado mano Mas laranjou mano Olha aqui ó C C 0 0 C Eita, não tô enxergando, tudo bem né Hornet aí, mais uma Essa aqui Tá toda modificada laranja Vamos acessar aqui né Toda modificadona Agora vamos voltar ali pra EDS Vou terminar o vídeo ali pra vocês ali na casa Vem em casa Então galera, vamos dar uma corrida Outra, nós é corre aqui Nós é corre né mano Nós é corre Aqui é a moto Aqui é a hornet Ó Aqui é a hornet Hornet Rally mano Bora então né Pera aí galera Eu tô lhe passando Andres Vocês aí vão ficar aí com o resto Corte aí vídeo Corte no vídeo Tá Na verdade não vou dar um corte Mas eu vou separar agora com a minha volta pra Sanandias Obrigado e a todos se curtiram esse vídeo aí Deve me amar e se eu te esperando da minha dança Tchauzinho Até o próximo vídeo Valeu-se e Valeu-se e Tchau